Eu estava conversando com meu netinho quando ele me fez a seguinte pergunta Vovô, por que é que o mundo está acabando? Eu disse pra ele, porque não existe mais professores, meu neto Professores? Mas o que é isso? O que faz um professor? Professores eram homens e mulheres elegantes e dedicados que se expressavam sempre de maneira muito culta e que muitos anos atrás transmitiam conhecimentos e ensinavam as pessoas a ler, falar, escrever, se comportar localizar-se no mundo e na história, entre muitas outras coisas Principalmente ensinavam as pessoas a pensar Ah é? Eles ensinavam tudo isso? Mas eles eram sábios? Sim, ensinavam tudo isso, mas nem todos eles eram sábios Apenas alguns, os grandes professores, que ensinavam outros professores e eram amados pelos alunos Mas como foi que eles desapareceram, vovô? Foi tudo parte de um plano secreto e genial que foi executado aos poucos por alguns vilões da sociedade Eu não me lembro direito do que veio primeiro, mas sem dúvida os políticos ajudaram e muito Eles acabaram com todas as formas de avaliação dos alunos apenas para mostrar estatísticas de aprovação E assim, sabendo ou não sabendo alguma coisa, os alunos eram aprovados Isso liquidou o estímulo para o estudo e apenas os alunos mais interessados conseguiam aprender alguma coisa Depois, muitas famílias também estimularam a falta de respeito pelos professores Que passaram a ser vistos como empregados de seus filhos E as crianças foram ensinadas a dizer Eu estou pagando e você tem que me ensinar Ou então, meu pai me dá mais de mesada do que você ganha de salário Isso quando não iam os próprios pais gritar com os professores nas escolas Mas para isso muito contribuiu a multiplicação de escolas particulares As quais mais interessadas nas mensalidades do que na qualidade do ensino Quando recebiam reclamações dos pais, pressionavam os professores Dizendo que eles não estavam conseguindo gerenciar a relação com o aluno Os professores eram vítimas da violência física, verbal e moral Por parte dos pobres e dos ricos Viraram saco de pancada de todo mundo E além disso, qualquer proposta de ensino sério e inovador Sempre esbarrava na obsessão dos pais com a aprovação do filho no vestibular Para qualquer faculdade que fosse Ah, eles diziam Eu quero saber se isso que vocês estão ensinando Vai fazer meu filho passar no vestibular Diziam todos os pais nas reuniões, nas escolas E assim, praticamente todo o ensino foi orientado para os alunos passarem no vestibular E lá se foi Toda a aprendizagem de conceitos, as discussões de ideias Tudo, enfim, virou decoração de fórmulas E depois com a internet, os trabalhos escolares As fórmulas ficaram acessíveis a todos E nunca mais ninguém precisou ir à escola para estudar a sério E em seguida, os professores foram desmoralizados Os seus salários foram gradativamente sendo esquecidos E ninguém mais queria se dedicar à profissão Quando alguém criticava a qualidade de ensino Sempre vinha um tonto dizer que a culpa era do professor As pessoas também se tornaram descrentes da educação Pois viam que as pessoas bem-sucedidas Eram políticos e empresários que os financiavam Como os modelos, jogadores de futebol Artistas de novelas de televisão Cinicalistas, enfim Pessoas, muitas vezes, sem nenhuma formação E que não contribuíam quase nada para a sociedade Ah, mas teve um fator chave nessa história toda Teve uma época longa chamada ditadura Quando os milicos colocaram os professores na alça de mira E quase acabaram com eles Foram perseguidos, foram aposentados Expulsos do país Tudo em nome do combate aos subversivos E à instalação de uma república sindical no país Mas eles fracassaram Porque a tal da república sindical se instalou Os tais subversivos tomaram o poder Implantaram uma tal de educação libertadora Que ninguém nunca soube o que é Fizeram a aprovação automática dos alunos Com o apoio dos políticos Enfim, foi o tiro de misericórdia nos professores Para falar a verdade, eu não sei o que foi pior Se os milicos ou os tais dos subversivos Vovô, eu não conheço essa palavra milico O que é um milico, vovô? Era, meu filho Era, não é Também não existem mais Obrigado por assistir! Obrigado.